E aí pessoal, sejam bem-vindos a SMT5, no último episódio, após sermos trazidos de volta ao Netherworld pra eliminar Lamo, aquele cara feioso que sequestrou o Saruri, nós... Bom, vamos fazer exatamente isso, mas não antes de pegar esse Minuman, que está bem aqui atrás. Eu não ia deixar você escapar, amiguinho, eu sabia que você estava aí. O terreno de Tenoso é bem complicado, então, muito cuidado onde você pisa. Ok, pode deixar. É, vocês já estão acostumados com o Netherworld, é um lugar cheio de inclinações por causa das dunas de areia e destroços de prédios. Eu tenho que melhorar também o meu jogo de parkour aqui, porque eu tenho pecado bastante nisso nos últimos vídeos, e eu quero tentar tornar esses vídeos os mais próximos possíveis da perfeição que der, então... Talvez eu tenha que jogar um pouco mais de Mario 64, quem sabe? Até lá. Eu vou mostrar pra vocês vários Minuman aqui nesse episódio, porque esse lugar é cheio deles. De novo, eu não tenho um mapa, eu tô indo mais pelo meu instinto aqui dessa vez, porque os Minuman, novamente, você consegue saber a localização deles no fim do percurso aqui do Netherworld. Então, eu não vou ficar enchendo vocês com... Ah, eu tenho que seguir um caminho totalmente fora do percurso da Quest pra poder pegar um Minuman e mostrar a todos em vídeo. Eu faria isso se não tivesse aquele carinha pra nos mostrar, mas... Como nós temos o advento da tecnologia aqui conosco... Espera um minuto. Eu cheiro de um humano! Vamos tentar olhar por aqui. Vamos lá! Oh, é verdade, nós temos que resgatar quatro estudantes que também foram trazidos pro Netherworld. Eu me esqueci completamente desse detalhe. É, eu posso me preocupar com eles depois, porque agora tem o Kushi Mitama bem aqui, eu tenho que pegar nível com ele. Eu sei que eu venho dizendo que eu não pretendo abusar dos Mitamas que aparecem por causa da DLC, mas eu preciso pegar três níveis até o fim desse episódio pra uma coisa que eu quero fazer. Então, eu só tenho que chegar lá e... Pra minha defesa, estamos numa área de nível mais alto. O nível base daqui é 25. Os próprios Mitamas são nível 30 e eles dificilmente vão tomar hitkill agora. E com fraqueza gelo, isso vai ser mais difícil ainda. Porque nenhum dos meus imans, pelo que eu me lembre, já faz tempo que eu não gravo, não tem nenhuma habilidade de gelo. Então, eu vou ter que depender de uma Ice Gem aqui agora. E eu não acho que isso vai dar o dano que eu precisava. Fuck! Não deu o dano que eu precisava. Ué, nós perdemos esse Mitama e uma Ice Gem. Que incrível, não é? Começamos esse vídeo bem. Não tem o que fazer. Eu tenho a Kaia no Rimê, mas agora é tarde demais pra trocar pra ela, então... Droga. Eu devia ter trocado antes. Ah, é. Onde eu estava mesmo, assim, de volta a estudante que tá perdida por aí? E eu não tô tendo a melhor sorte do mundo. Esses Power Jacks aqui também nem querem saber de mim. Opa, você quer? Eu achei que eu não estava sendo atraente o suficiente pra vocês. Eu não sou uma boa isca como um da Robino. Eu quase digo Demifind. E aí, garota? Tá bem, hein? Você está ferida. Ah, é. A Tau tá com a gente ainda. Eu não aguento mais. Eu quero voltar pra casa. O demônio me pegou e gritou comigo sobre eu dar a ele conhecimento. Eu estava tão assustada pra perguntar, mas o que será que ele quis dizer? Bom, acho que ela já voltou. Mais três sinais detectados. Temos que nos apressar. Ok, ok. Já tô indo. Shujinko. A propósito, eu tenho poder de cura, sabia? Eles me chamam de santa por um motivo, afinal. Eu vou te ajudar como puder. E é. Ela pode nos curar depois de uma batalha. O que é bem útil. A Tau é uma companheira bem mais leal do que a Menosaco aqui agora, mas... Eu ainda vou contar com sua ajuda, Menosaco. De vez em quando. Enquanto esse mínimo tá ali aproveitando a vista. Eu vi uma garota humana bem no fim da estrada. Você acha que ela ainda tá lá? Bom, se você tinha falando aqui, eu acabei de pegar. Eu acho que não, mas... Bom, eu não peguei ela. Eu só levei ela de volta pro mundo humano. Que também não tá tão seguro quanto aqui. Sejamos sinceros, mas... Eu imagino que lá pelo menos ela... Tenha pra onde ir. Quem sabe? Deve ser muito assustador estar na mesma cidade que você vive há anos. Porém, no futuro. E saber que ela tá totalmente destruída. Imagina, é como se você estivesse andando de avião e você ver sua casa. Ah, olha ali. Aquela é minha casa. Oh, espera. Ela tá totalmente destruída. Droga. Eu não sei, mas... Tem algumas outras mitomas aqui. E... Por mais que a mitoma seja boa. Eu não quero pegar ela pra mim. Eu quero que o protagonista esteja no nível 25 e não meus outros demons. E eu vi uma sombra de um humano por aí. Chegou um ponto de traduzir esses Minmon que eu... Já não tô mais nem aí. Eu só li as primeiras palavras. Ah, tem um humano ali. Ah... Eu já... Tô ignorando um pouco o que esses Minmon tão falando. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui agora. E eu vou lutar contra esses armas então, mas porque eu acabei de me lembrar que... Ó. Ah... Qual certeza nem todos eles vão escapar, não é? Das quatro chances de uma eu ainda tenho... Ahá, ok. Pelo menos eu consigo experiência se eu conseguir matar esse cara, então. Não, não é um Kyoshi Mitama que vai me dar insta level up, mas ainda assim... É um pouco de experiência. Mesmo sem o item que ele me dá aí. Ele tem fraqueza... A gelo de novo! Quem diria! Ah... Vamos só ir embora daqui, vai que se dane. Eu nem consegui escapar mesmo que eu quisesse. Ele disse... Não! Eu é que vou escapar dessa luta! Por que que eu ainda tô com um Zen na equipe, afinal? Bom... Tirando a minha absurda sorte de encontrar Mitama com a fraqueza que eu preciso pra esse vídeo... Vamos tentar pegar mais Minmon, pelo menos. Aqui em cima desse prédio tem um deles. E se eu não me engano, eu preciso estar no topo desse prédio também pra fazer um salto... E ter acesso a um tesouro. Vocês acabaram de ver que tem um tesouro bem ali na frente e ele é provavelmente o tesouro mais importante desse episódio inteiro. É uma habilidade do Algami. Já dando um pequeno spoiler pra vocês que eu definitivamente não quero deixar passar. E nós, Mimãs, estamos em lugares muito nada a ver às vezes. Como tetos de prédios. É... Nem fala, cara. Outro dia eu encontrei um Mimã dentro da minha meia. E outro dentro das minhas calças. Mas esse nós não vamos comentar. Enfim, eu podia jurar que eu tinha um pulo pra fazer aqui pra chegar numa fruta. Bom, eu tenho certeza que tem uma fruta aqui, mas como eu não fiz no mapa, eu... Eu vou até ela depois, ok? Eu prometo voltar pra ela depois em outro vídeo quando eu me lembrar. Não é nada demais. Não é como se eu fosse precisar de muita glória. Na verdade, eu vou precisar de muita glória nesse vídeo. Mas eu tenho já toda a glória que eu vou precisar. Então, tá bom bem. Eu volto aqui. Eu prometo. Tá legal? Tem uma fruta em algum lugar ali que vai te dar 50 de glória. Até eu me lembrar onde é que ele tá. Eu vou perder muito tempo aqui nesse vídeo. E eu tô com o tempo contado. Eu não vou negar pra vocês. Então... Me dê mais um Mimã. Eu sei que esse vídeo tem sido... Só pegar Mimã atrás de Mimã. Mas eu prometo pra vocês que vamos ter alguma coisa. Pelo menos um pequeno, curto trecho. Desenvolvendo a história. E... Mesmo assim, eu acho que é interessante explorar o Netherworld o quanto nós pudemos. Enquanto pegamos a essência mais importante desse vídeo. A Algami Type 3. Essa skill... Ou melhor, essa essence... Vai nos dar uma skill... Muito boa do Algami. Que vai ser nosso principal motivo de finalmente precisarmos gastar mais glória. Inclusive. Eu preciso aumentar o meu skill slot do Narobino. E... Eu quero um... Mastery um pouco mais caro dessa vez nos Miracles. Esse Miracle é um pouco mais caro do que a gente tá acostumado. E... Eu vou precisar de bastante... Ah, tem outro Kushimitama ali. Eu tento a sorte ou não. Eu não... Quer saber? Deixa pra lá. Deixa eu voltar aqui e tentar pegar o último estudante que tá faltando. Se eu não me engano... Oh, pera. Não. Eu tava... Eu tava no caminho certo. Ah, esse mapa às vezes me confunde por causa de tantas elevações que tem nele. Mas... Não. Eu tava no caminho certo. Ok. O estudante pode esperar um pouco agora. Nós temos coisas mais importantes pra fazer aqui. Como falar com esse Kodama. Kaya, Kaya, Kaya... Ou melhor... Drop, drop, delicious, drop, chakra, drop. Drop, um doce misterioso que te deixa mais forte. Eu sou o Kodama. Prazer te conhecer. Bom, essa missão... Ele vai pedir dois chakras drops pra você. Apenas dê a ele. Porque o talismã da raça de Rai é muito bom. E você vai querer ter ele. É... Uma missão muito gratuita pra você aqui agora. Como eu disse, eu quero pegar todos os talismãs, mas... Por mais inúteis que eles sejam... Ainda vale a pena pegar alguns. Esse daqui é um deles. E... Como eu ia dizendo... Está na hora de gastarmos um pouco das nossas glórias. Acabamos de pegar a Ogami Type 3. E eu quero botar ela pra funcionar. Mas antes disso... Temos... Umas novidades aqui no Gustave. Tanto pra comprar, quanto uma dica que eu quero dar pra vocês. Primeiro... Nós liberamos a Smoke Ball. Eu vou pegar ela pra um momento bem específico nesse vídeo. Eu acho que... Por mais que ela seja cara... Eu não... Aconselho vocês a pegar. Mas eu sei de uma parte que vai ser difícil de eu escapar de uma batalha. Então eu vou só pegar uma, pelo menos. E... Eu recomendo muito que vocês tenham... Ice Dampiners. Se você... Fizer essa parada no Gustave... Certifique-se de comprar alguns pra... O que vai vir por aí. Agora sim, vamos para o World of Shadows. E... Mais uma vez... Estejam preparados... Pra gastar bastante Glory aqui hoje. Porque... Não é à toa... Que eu venho... Fazendo uma build de... Dano físico. E tendo ido atrás de vários Miniman e Frutas também. Porque... Bom... Essa é a build mais cara de todas. Com... O Physical Mastery... E o Almighty Mastery... Sendo as Mastery's que nós queremos focar em pegar... E por coincidência... Serem as únicas de 120 de custo de Glory. Então... É... Isso... Dói um pouco no bolso. Mas fazer o que? Agora que pegamos ela... Podemos pegar a Algum Type 3. E vocês devem estar entendendo o que isso significa, não é? Pegamos a Almighty Mastery... Justamente porque... Uma das habilidades que tem nessa Algum Type 3... É a Sakanagi. Uma habilidade de... Medium... Almighty Damage. Sim. Nós já estamos nesse nível do jogo. Então... Eu quero pegar ela. Porém... Como nós estamos só com 4 slots aqui pro Narobino... Eu disse pra vocês que eu queria pegar mais um Miracle aqui hoje. Que é... Justamente o Miracle pra poder aumentar mais um slot do Narobino. Se eu não me engano ele fica... Não é o Summer Hospital... Não, ele fica aqui no Awakening. É o... Divine Proficiency. Isso. Ok. E agora sim. Eu tenho um slot a mais pras skills do Narobino. Eu... Poderia aumentar o slot de Demons também, mas... Eu... Eu ainda tenho que gastar mais... Miracles. Ainda tenho que comprar mais Miracles no fim desse vídeo. Ou... Posso deixar pro próximo, eu não sei. Enfim. Sakanagi. E Lifespring. Apreço pra aumentar o nosso HP máximo aqui agora. E... É. Estamos bem. Eu espero. Eu... Tô com fraqueza a gelo. Isso é um problemão... Pra esse vídeo. Mas... Pessoalmente eu não quero ter que fazer nenhuma... Essência nova aqui pro Narobino ter resistência a gelo nesse momento. Seria inteligente, mas... Só pra uma batalha em específico, que se eu contar um pouquinho com a sorte... Eu consigo me livrar dela sem ter resistência a gelo. Eu acho que estamos bem. E por falar em estarmos bem... Eu quero subir de nível aqui agora. Então... Que o Shemitama... Trate de ter a fraqueza que eu preciso, ok? Uma vezinha, por favor. É só o que eu te peço. Spyglass. Me dê... Uma fraqueza... Z... A rama, ok? Melhor ainda. Eu tenho dois ímãs na party com rama, então... Não vai ser hit kill, mas... Já é alguma coisa. Nós vamos vencer isso daqui com certeza. Uh-oh. Ok, calma. Ah... Atvaras. Passa. Narobino. Passa. De novo, Takimina Kata. Não erra, pelo amor de... Ok. Nice. Isso deve ter garantido... Muita experiência. E é claro... O item pra... Subirmos de nível. Que é o mais importante aqui. O que eu não acho que eu vou precisar, na verdade. Porque eu acabei de ver outro com o Shemitama bem ali na minha frente. E... Ahm... Eu não sei vocês, mas... 11 mil de experiência por Shemitama. Ainda mais porque eles são nível 30 e nós estamos nível 23. É bastante coisa. De novo, estamos numa área de nível mais alto do que a gente. Então... É normal... Eu querer subir de nível aqui. Porém, não é muito inteligente você usar esse Grimoire. Aliás, esse Gospel. Nona Robino. Se você tá prestes a enfrentar outro Muitama. Como vocês devem estar acostumados, os Muitamas dão muita experiência. Então... Se você ver por acaso, assim, dois, um do lado do outro. Não comete esse erro. De... Usar um Gospel logo antes de enfrentar outro Muitama. Você muito provavelmente vai ganhar experiência suficiente pra... Subir de nível e... O Gospel vai ter sido totalmente em vão. E esse tem fraqueza a gelo. Caramba! Pro Miracle que nós vamos liberar ainda nesse vídeo... Isso não seria um problema, mas... Como ainda não temos esse Miracle... Eu vou só passar a vez. E... Torcer pra que uma Ice Jam seja mais do que o suficiente agora pra derrotar esse Kushmitama. Eu... Tenho a Kaia no Rimei, mas eu não acho que eu vou conseguir... Usá-la aqui agora. Com os Press Turns que eu consegui. Porque vai ser o turno do Nona Robino agora. Ele vai gastar um Press Turn e... O turno terminaria na High Pitch. Se minhas contas estiverem certas, mas... Com sorte isso... É! Funcionou! Caramba! E subimos de nível, viu só? Agora só preciso usar um Gospel se eu quiser upar. Ou ter sorte de encontrar outro que o Kushmitama. Mas por hora... Tá tudo bem. Eu vou... Concentrate pra High Pitch. Seria interessante pra dar em High Rage, mas pessoalmente... Eu tô bem sem isso, vai. Eu acho que eu não preciso dele. Então, tchau, tchau. Enquanto você é, Tswaras, aproveite seus últimos minutos de glória aqui na equipe. Eu não acho que eu vou continuar com você por muito mais tempo. Você tá começando a ficar outdated. Por mais que o Mirrored Shot seja uma skill ainda absurdamente forte, eu... Tô prestes a mudar você. Não nesse vídeo, provavelmente, mas... Enfim... Vocês entenderam. Eu já tô planejando isso. Aqui tem mais... Meu Deus do céu, tem muitas Mithamas. Cara, que droga. É tentador, eu sei. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu não vou. Não se preocupem, tá legal? Vamos lá seguir isso daqui. Essa área do Night World, ela já... Foi bastante explorada e... É sério? Ela tá bem na nossa frente. Eu não precisei sentir o cheiro de nada pra saber que ela tava aqui. Olá, garota. Como você vai? Você está bem? Obrigada. Ah, eu não aguento mais. Onde eu estou? Demoro disse que esse lugar é chamado de Dats ou sei lá o quê. Mas aqui não é Tóquio. Pesquisando no banco de dados de Bethel. Identificado Dats sendo o nome do mundo que estamos agora. Aqui no Netherworld. Os reparos de Bethel parecem ter sido efetivos por enquanto. Vamos nos referir ao Netherworld como Dats a partir de agora. Ok. Você que manda. E levamos ela de volta em segurança. Apenas mais dois faltando. Ei, ei, escuta! Sim, tem algo que eu quero perguntar para você. Isso é legal? Bem, eu posso? É sobre os seus amigos humanos. Como é que eles foram assassinados exatamente? Conhecimento? Então você pode conseguir conhecimento por tanto tempo que você tenha humanos com você? Ok. Agora eu entendo. Então é por isso que você está trazendo aquela garota de todo lugar. Totalmente! Ah, não exatamente. Eu meio que não tive escolha. Ela que... quis nos seguir. Por que eu recusaria se eu posso protegê-la, não é? Olá, Poltergeist! Esse lugar tem muitos prédios altos comparados às outras cidades humanas. Fico impressionado que eles possam fazer coisas assim. É, eu sei, nós... Nós japoneses somos bem inteligentes na hora de construir prédios, né? Eu sei, eu sei. Enfim. É sério. Toda hora, Manozaco. Bom, como o Algami disse, aqui é o lugar referido como DATS. O Netherworld. A Sofia já disse isso uma vez e... Quando eu estava jogando esse jogo da primeira vez, antes mesmo dele lançar, eu achei que... Era um erro na tradução. Eu achei que eles tinham errado a localização e... Em algumas falas estava Netherworld, nas outras estava DATS. Quando, na verdade, seria tudo um dos dois termos. Eu até me lembro de ter enviado para os meus amigos que... Ainda não estavam jogando o jogo. E eu falando... Será que eles ainda vão consertar isso antes do lançamento? Porque... Meio estranho. Eles podem ter errado. E ter posto o Netherworld sendo DATS. Quando, na verdade... Enfim, vocês entenderam. Mas não. São dois termos diferentes que... Se resumem na mesma coisa no fim das contas. A partir de agora, eu vou estar... Oficialmente chamando isso daqui de DATS. O tempo todo. Às vezes escapulia da minha... Fala, mas... Agora eu vou me sentir mais confiante para falar... Ah, Manozaco. Eu estou ligado, tá? Tem uma... Tem um ícone enorme na minha tela. Mas antes de falarmos com ele... Vamos falar com esse Mothman aqui antes. Eu vivi minha vida toda aqui. Ainda me encontro me perdendo, às vezes. Aquele maldito Ebsess que fica mandando essas ondas mexendo na minha cabeça. É, deve ser difícil ter essas antenas e ter um Ebsess te incomodando o tempo todo, né? Muito real, cara. Eu não aguento mais esse meme. Ah, você está ferido. O que diabos está acontecendo? Eu vou embora daqui. Ok. E lá se vai. O último dos quatro estudantes que nós tínhamos que resgatar. Com isso nós ganhamos cinco mil de experiência. É um bom jeito de conseguir experiência. Eu falo sério, mas... Não há mais nenhuma leitura vital nesta área. Os únicos dos humanos presentes são vocês dois... Espera, o quê? Aparentemente, eu detectei uma nova leitura. Estou especulando se... Alguém que está sendo movido por um demônio enquanto falamos. Eu registrei no mapa a localização. Vamos até lá primeiro. E com sorte, nós teremos nosso alvo não muito distante de lá. Onde você está? Aguenta firme, Sahory. Estaremos aí em breve. Eu espero que sim. Afinal, ele disse que... Estava sendo movido junto com um demônio. Então, chances são de que é o Lamo com a Sahory, mas... Bom. Ainda tem muito o que explorar aqui nessa área antes de sequer irmos para lá. Vocês estão vendo que tem um Ebsess impedindo a gente de prosseguir. E eu quero dar uma surra nele o quanto antes. E aqui vai ser o momento perfeito para trocarmos a nossa equipe para Demons com propriedade de fogo. Porque essa próxima batalha, você adivinhou. É contra Demons com fraqueza a fogo. Então, Atvaras e Jekyll Lantern. Vocês vão ser bem úteis aqui agora. E Caenorme, ela vai ser útil só pelo healing e coisa e tal. E agora sim. Sejam prontos para essa luta. E... É! Não se assustem se vocês não conseguirem desviar dos demônios nessa área. É uma área bem fechada e ele invoca vários Demons para proteger ele. Foi por isso mesmo que eu me preparei. E eu disse para vocês que eu compraria uma Smoke Ball. Não estamos na situação mais favorável aqui agora. Então, por que não usarmos o item que nós compramos? Porque já sabíamos que isso ia acontecer. Eu tinha total certeza de que eu não ia conseguir desviar. De todas as vezes que eu joguei essa parte, eu não consegui desviar direito. Então, é. Eu me aproveitei um pouco agora da sorte e do meu conhecimento prévio dessa área. E por falar em conhecimento prévio, estamos aqui contra dois Jack Frost. Sim, o Hi-Ho! O favorito da garotada. Pessoal, não deixem se enganar pela carinha de feliz deles. Eles são extremamente fortes. E eu não vou subestimar isso então. Com o Magatoki e o Sakaragi. Vejam só para essa habilidade! Cara! É tão maneiro. É só de ver uma robina usando a mão dele para bater no demônio. Isso é tão DemiFind. Eu não sei dizer, mas... Me passa muito essa vibe, sabe? De algo que o próprio DemiFind faria. E eu gosto disso. Bom, vocês me conhecem. Eu sou um paga-pau de SMC3. Então, qualquer coisa que seja referência. Ou que eu enxergue como uma referência. Eu tô topando. Beats down aqui agora. Aproveitando que estamos com o HP inteiro. E a Kyano Himen... Ela não vai ser muito útil. Porque ela não tem habilidade de fogo e coisa e tal. Mas... Ela tá aqui de novo para aumentar nossa defesa. Porque... Esse Jack Frost, ele só tem uma habilidade nessa batalha contra a Ebses. Eles são no nível 25. Você tem que tomar cuidado. E essa única habilidade que eles têm é o Jack Bufula. Que... É a sua marca registrada de dar muito dano. Ainda mais porque acertou a fraqueza do protagonista. E foi isso que eu disse que seria bom termos de resistência a gelo. Porém, eu tava contando com a sorte do meu mirage shot fazer com que ele errasse. Não foi o caso. É por isso que você adoraria ter Ice Dampners aqui com você também. Porque esses caras podem te machucar. E... A Kaia no Rime. Se essa luta fosse uma luta longa. Ela estaria sendo útil aqui. Para poder tanto nos curar quanto aumentar nossa defesa. Mas como não vai ser uma luta longa. Porque o Narobino tá... Dando uma surra. Eu vou só usar a habilidade dela. Só porque sim. Para garantirmos... Que essa batalha vai correr bem. Eu não acho que eu vou precisar entretanto. Já que com esses dois Press Turns. Nós devemos ter o dano suficiente para derrotar esse cara. E estamos bem fortes aqui. Vai. Então... É. Tchau, tchau. Meu amiguinho. Hi e Ho. E obrigado pelos Ice Dampners. E o nível 25. Agora eu tenho o nível que eu preciso. E eu nem tive que usar nenhum gospel. Uhul. Ah, e agora também liberamos o Miracle mais roubado de todo o X-Megame Tensei. E quando eu digo o Miracle mais roubado de todo o X-Megame Tensei. Eu me refiro a todo o X-Megame Tensei. Toda a franquia X-Megame Tensei. É estupro. O Miracle que nós acabamos de liberar. Eu vou tentar mostrar para vocês no próximo episódio. Porque nesse daqui vai ficar um pouco longo demais. Então... Vamos só prosseguir logo e chegar até o próximo... Até o próximo sinal vital. Que o Algame detectou. Mas não antes de mostrar um pouco mais desse mundo aqui para vocês. Como nós derrotamos agora esse Absatz. Temos um mapa um pouco mais limpo. Para poder ver o que tem por aqui. E os caminhos que podemos pegar. E quando eu disse para vocês que... Tem uma parada muito legal nessa área do jogo. Que eu queria mostrar. Eu não estava brincando. Tem um Demon bem específico. Meio que escondido. Meio que um easter egg. Não tanto, mas... Não é nada obrigatório de se ver. Que eu quero levar vocês até lá. Tem vários, na verdade, aqui nesse jogo. Que eu quero mostrar para vocês. E eu acho que vai ser legal. Poder cobrir um pouco mais dessa... Lore. De todo o DAT. Aqui sem... Me preocupar de fato em... Só... Zerar o jogo, sabe? Eu quero explorar o máximo possível. De todo o X-Menu 86.5. Para vocês... Verem o quão rico é esse universo. Nós não temos... Muita representação... De X-Menu 86. Aqui no... Universo chamado... Brazilian City. Então... Eu fico feliz de poder trazer o máximo de informação que eu puder aqui para vocês. Com... Um pouco de prioridade. E se eu puder mostrar isso com... Vários... Easter Eggzinhos e... Curiosidades no meio do caminho. Eu acho mais interessante ainda. Enquanto nós passamos por esses Andros que estão com medo da gente para pegar esse Treasure. Nada de mais. É uma... Essência de Rakshasa. Na verdade, é demais sim. Eu vou usar ela eventualmente. Porque ele tem resistências boas. Mas não por enquanto. E... Como eu ia dizendo... Tem um lugarzinho específico que eu quero mostrar para vocês. Antes de termos que vir para cá de fato. Fazer uma quest. Ah... Que é legal, sabe? É legal você explorar o mundo inteiro. Sem compromisso. E acabar encontrando essas coisas. Dando de cara com elas. Antes de... De fato. Ter que vir aqui por causa de algum objetivo. Tem uma missão. Que vai te trazer aqui para esse topo da montanha. Mas que se interagíssemos com... Quem está lá no topo. Antes de... Fazer essa missão. Antes de pegar essa missão. Teríamos um diálogo um pouco diferente. Então... Senhoras e senhores. Eu quero apresentar a vocês. O meu bom e velho Belfigur. Admirando a vista como sempre. Não é, cara? Ele está tão grande, cara. Hum... Sim. Essa é uma ótima montanha. Com um bom formato. É um lugar ótimo para sacrifícios. Eu irei dominar esse local. Cara, olha só para ele. Ele tem que ser um dos meus designers favoritos de Demon's. Ele é um demônio sentado em uma privada. Eu não sei. Eu adoro o Belfigur por causa do design dele. E... Ele é um boss que você vai enfrentar ainda nesse jogo. Se nós pegarmos uma side quest com um certo Demon. Nós teremos que voltar aqui para lutar contra ele. E eu queria mostrar antes dessa luta. O diálogo com ele. E... Só a possibilidade de encontrá-lo aqui. É interessante você saber que existe um Demon aqui. Antes mesmo de ter essa missão. Porque aí quando você pega a missão você... Hum... Espera. Eu acho que esse cara está pedindo para eu derrotar o Demon que eu já vi antes. Em um certo lugar específico. A sensação é muito legal. Eu não sei descrever para vocês. Mas eu tento passar do melhor jeito que eu posso. Então, agora que vocês já viram esse Belfigur. E esse Andrus. Sentado no carro. Como se ele não se importasse com nada. Ele está só sentado ali no capô do carro. Nós podemos seguir em frente. E... Pegar esse próximo treasure. Bem aqui. E aquele detalhe do Andrus sentado no carro. É algo que eu venho dizendo em várias e vários vídeos. Dessa série em específico. Que esse jogo consegue ser tão rico em detalhes. E o universo se expande tão bem. De forma tão natural que... Esse jogo tem um charme. Que eu simplesmente nunca vi nenhum outro e... O Lamu tem agido muito se achando ultimamente. Tá me dando nos nervos até. Imagino que ele tenha achado um jeito de ficar mais forte. Bom, se você se refere a essa Rory. Eu acredito que sim. Ele deve estar mais forte por causa dela. Isso é... A leitura se moveu. Irei mostrar uma nova localização. Mas tome cuidado. Presume que encontraremos um demônio por lá também. Ok. Realmente tem alguém em movimento. Sendo levado por um demônio. As chances de ser Lamo com a Sarori não são baixas. Mas vamos ter que descobrir isso daqui a pouco. Por hora, vamos continuar pegando mais minas, mano. Eu sei que vocês estavam com saudade disso. Faz só dois minutos que nós pegamos o último. E eu quero continuar pegando todos. Como eu disse, tem um miracle muito, 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 muito importante. Que eu quero pegar o quanto antes nesse vídeo. Eu tenho uma pergunta sobre aquele aluno, Sahori. É sério. Ela teve Lamo levar as vidas de dois alunos. É verdadeiro para nós trazer ela para trás com o resto? Bom, eu acho que desde que ela pague pelo que ela fez. Ah, então a maneira humana de admitir e atender por crimes de um. Isso, certamente, explicaria como humanos possam ter tanto poder. Graças ao seu conhecimento, eu me sinto como se eu entendo o comportamento humano um pouco mais. Bem, nós devemos continuar. É... Por mais que eu não concorde com... Ela tem que pagar pelas ações dela. É porque ela não está fazendo isso de propósito. Propósito mesmo. Ela meio que foi possuída, entre aspas, pelo Lamo. Eu não sei. A... As opções não estavam muito favoráveis para mim aqui agora. E eu não queria aparecer um simp dizendo... Eu que a Tauo quero, então eu farei por elas. Enquanto... Pegamos esse caminho escondido no Netherworld. Será que é outro easter egg também que você pode encontrar por aqui? Que te leva para um lugar com um treasure. Com uma essência de Inugami. E... A coisa mais legal desse lugar não é a essência. E sim... O fato é de termos... Um enorme exército de Inugamis nos esperando ali embaixo. Depois de pegarmos a sua essência. Teriam mais se nós não tivéssemos a aderecer as Mitamas. Porque elas substituem os Demon's por Mitamas. Mas... Ainda assim... É assustador. Pensar que você encontrou um lugar escondido. Pegou a essência de um Demon e... De repente tem um trilhão do mesmo Demon te esperando ali embaixo para te devorar. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Pequeno lugarzinho escondido que nem está no mapa. Se vocês repararam bem. Então... É. Tem vários lugares assim em todo o Netherworld. E eu quero mostrar alguns deles para vocês. Conforme... Vamos finalizando aqui essa área. Eu acho que eu já mostrei tudo que eu queria mostrar de fato. E agora... Oh, pera. Eu posso... Eu posso lutar contra esse Bariff. Vai, por que não? Já faz um tempo que não temos lutas de fato. Esse vídeo está só exploração atrás de exploração e... O mais que já tenha... Oh. Uh-oh. Ah, droga. Ah, não. Ah, 1.200 de mar... Eu... Eu normalmente não toparia. Eu não daria meu dinheiro para ele. Mas esse cara... Tem como aumentar suas chances de dar crítico. E se ele faz isso... E nos ataca. Isso é um problema. E eu não quero arriscar tomar um crítico aqui agora e perder todo o progresso que nós tivemos. Se eu morrer, então... Ai, meu Deus. Ele está... Ai, não. Qual é? Ele está me sorquindo. Esse cara sabe que ele está com... Ele sabia que ele estava com a vantagem, né? Filho da mãe. Tudo bem. Mas agora eu vou pegar meu dinheiro de volta. Eu quero pelo menos me vingar. Vai. Agora que eu tenho o Preemptive Attack, eu não tenho que me preocupar em tomar um crítico. Porque vocês não vão sobreviver. A esse sacanagem. Tá legal. Talvez seja exagerado. Vocês vão sim, mas... Não por muito mais tempo. Porque vocês têm fraqueza a gelo. E a Kaia Nohime, adivinha só. Ela tem a habilidade de gelo. E eu esqueci que vocês têm resistência a fogo. Droga, eu sou muito burro. Mas... Eu acho que eu vou passar o turno do White Varus. Ele poderia acertar o Mirror Shot, mas ainda assim não ia ser o suficiente para mim. Eu quero dar esse Mabufu aqui. E... O ataque do Jack e o Lantern deve ser mais do que o suficiente para derrotar ele. É. Infelizmente, não recuperamos o dinheiro mais. Recuperamos a nossa honra. E é isso que importa. Olá, Sandman. O que faz aqui no meio da areia? Pelo que eu soube, o Lamo veio para cá. Porque é bem parecido com a tal verdadeira Tóquio que os humanos viviam. Ou quase isso. Eu não... Não consegui pensar numa tradução muito boa para Short Stop. Escute aí, William. Eu tenho algo que eu queria perguntar. Está tudo bem? Great. Eu estou me perguntando por um tempo agora. Mas o que está com todos esses grandes coisas que estão escutando? Ela está se referindo aos carros, obviamente. Eu... Vou dizer que eles são só pedaços de lixo, porque... Não muda nada na história. Trash, huh? Oh, estranho. Eu sempre me perguntava o que essas coisas eram. Mas, peraí. Por que alguém fazia isso no primeiro lugar? Eu não recebo humanos de tudo. Tipo, sério. É uma crítica social foda da Manuzaco. Dizendo que nós humanos fazemos coisas totalmente supérfluas e desnecessárias. Não tão supérfluo e desnecessário quanto salvar o jogo agora. E bom... Agora que... Chegamos nessa área com alguns galpões. Eu queria mostrar para vocês... Porque eu precisava do nível 25. Vocês já estão vendo bem ali. Se não tivesse o raio das DLCs dos Mitamas... Seria bem mais legal de mostrar, mas... Esse é o galpão onde você vai encontrar... Vários Jack Frosts. Eles vão estar... Rodando, correndo de um lado para o outro. É bem fofo, mas... Infelizmente, dois deles foram substituídos por duas Mitamas. Então, meio que perdeu a graça ver só dois ali. Geralmente tem quatro. Mas, enfim... Eu quero pegar esses carienses para mim. E como vocês sabem, eles são nível 25. Por isso que eu precisava do nível 25 aqui hoje. Então, vamos aproveitar que eles são... Estão em três, no caso. E eu vou tentar derrotar dois deles, pelo menos. Para poder me livrar logo disso. E não correr riscos de morrer. Tentando negociar com eles. Porque... Ah, meu Deus. Eles deviam... Eles são bem fortes. Vocês vão ver. Aquela luta contra o Absatz... Nós meio que exageramos demais. Pegamos bem pesado com eles. Tivemos sorte de não morrer. Porque ele acertou nossa fraqueza com o Jack Bufula. Mas... Ainda assim, eu acho que aquela batalha não representou o que, de fato, é a força de um Jack Frost. Aqui em Ximena 96.5. Eles não são para brincadeira. Por mais fofo que eles possam parecer. Então, vamos tentar negociar com esse carinha. O que é bem difícil para mim. Eu imagino. Eu vou rir para ele. E eu aposto que você vai atacar no segundo que eu tentar sair. Você não vai me enganar. Oh, droga. Ok. Por algum motivo, eu não pego... Oh, meu Deus. Ele foi pelo Jack Bufula no seu irmão. É sério, cara? Por que você faria isso logo com ele? Ai, meu Deus do céu. Ok. Ele não acertou a fraqueza do Narrobino. Quer dizer, ele acertou a fraqueza, mas ele não acertou o Narrobino. Vamos falar com ele de novo. Tentar mais uma vez. Ele está tentando te ignorar. O que você vai fazer? Ah... Eu acho que eu vou chamá-lo. Você quer mesmo conversar, Raul? Ok. Então, vamos conversar, Raul. Eu estava querendo conhecer você melhor, então... Vem aqui. Ah... Ok, claro. Você aperta sua mão com o demônio. Um pedaço de papel fica na sua mão. Está escrito idiota. Oh! Fala sério? Qual é? Esse é o Jack Frost para vocês, cara. Aqui. Mais uma vez. Ele está fazendo uma pose engraçada. O que você vai fazer? Eu vou fazer a mesma pose. É sério? Você está fazendo a mesma pose? Você está zoando comigo? Ah... Não, é claro que não. Ah, então... Você quer se tornar o novo membro do nosso grupo de idols, Raul? Ah... Sim, exatamente. Hi-hau! Mas... Não vamos pegar tão leve. Só porque você é um novato. Prepare-se, Raul! Qual é? Ah, não. Ele vai usar Jack for Full agora no protagonista. Não, não, não! Uh! Ok. Essa doeu. E... Ele matou a Kaia no remédio. Droga, já era. Ok. Eu cheguei muito longe. Eu não vou desistir mais. É tudo ou nada. Se eu perder nessa negociação, é o fim. E eu vou tomar game over. Eu vou deixar você fazer carinha em mim. Eu não quero. Ah, ok. Não precisa ser modesto. Pode fazer carinha se quiser. Não, eu não quero Jack Frost. Você vai machucar meus sentimentos, Raul. Ah, eu vou ter que me aposentar. Ah, e quanto ao seu dinheiro? Como que você vai ficar? Bem, isso é trabalho seu, Raul. Vamos ver o que você pode me dar. Quanto eu deveria pedir? É! Pode pedir o quanto você quiser, cara. 1.200 Maca é toda sua. Que tal uma boa parte do seu MP? É todo seu também. Pode levar. Eu quero minha equipe da esvaca. Ok. Pouco caro, mas é todo seu. E um medicamento. Ok, é todo seu. Yes! Conseguimos! Jack Frost! Finalmente! Isso só me custou toda a minha equipe. Eu sinto muito, pessoal. Tá todo mundo morto ou na merda, mas... Conseguimos o Jack Frost! He-ho! É. Pra mim... Isso é uma vitória. E eu vou meter o pé logo daqui antes que mais deles queiram lutar comigo. Eu não preciso mais disso. E tentar seguir até a parte que eu disse pra vocês que avançaria um pouco na história. Eu quero evitar esse cara a qualquer custo. Eu já tenho o que eu preciso de nível. Não vou mais abusar dos mitão, mas... E se eu não me engano... Se seguirmos o caminho até aqui... Devemos nos aproximar da leitura que o Algami teve. Devemos nos aproximar da leitura que o Algami teve. Eu não me engano... E ainda não me engano... Eu não posso mais desculpar. E ainda há uma desculpa. Eu não posso mais afundir. Eu não posso mais desculpar. Eu não posso mais desculpar. Mestre Abdiel! Você é? Você é? Eu sou Dazai. Eu me engano. Eu me engano. Eu me engano. Dazai. E o que eu quero fazer com isso? Comfortar você? Não. Eu quero ser forte. Eu quero ser confiante. Como você. Você deseja aprender a minha força. E eu vou te dizer. Minha força vem da minha fé imensurável no Senhor. Porque o Senhor é absoluto. Simplesmente acredita. E ativa sem hesitação. Acredita. E ativa sem hesitação. E ativa sem hesitação. Ele meio que não tem um grande objetivo estabelecido. Ele só quer ser importante para todo mundo. Talvez ele não faça isso do jeito mais adequado. Vamos ter que ver no decorrer da história. Até lá. Eu acho que por esse vídeo é só pessoal. Exploramos bastante desse lugar. E ainda tem muito nos aguardando. Mas o vídeo já está longo demais. Então obrigado por assistir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem. Vocês sabem o que fazer para ajudar o vídeo. Obrigado aos membros. E nos vemos. No próximo episódio. Ximegami tem 6.5. Tchau, tchau.